A gente vai fazer uma conexão direta agora ao vivo com o Rio de Janeiro, porque estamos conversando no Rio de Janeiro com o Delegado-Geral da Polícia Civil de São Paulo, Arthur Dian. Vai trazer as informações sobre o processo de investigação dos assassinatos e execução dos três médicos no Rio. Vamos acompanhar, juntar a programação do Rio. E vamos ter aí que ter vida pregressa das vítimas, conversar com os familiares e também equipes indo para o Rio de Janeiro para auxiliar. A gente perdeu o contato ali com o Rio de Janeiro, nessa conexão direta. Vamos voltar agora com o som? Será que a gente consegue? Existem dois momentos imediatamente. O fato em si, mas as horas que precedem o fato. Já deu tempo de entender essa dinâmica pré-execução? O que eles fizeram antes de chegarem ao quiosque? O que aconteceu antes que pode ter algum tipo de associação com o fato em si? É muito precoce ainda para qualquer afirmação. Por isso que é necessário o empenho total nessas primeiras 24, 48 horas, para que a gente possa entender de fato o que eles fizeram antes, qual a vida pregressa deles. Antes de ir para o Rio de Janeiro mesmo, tanto os médicos daqui quanto da Bahia. Enfim, a gente tem um conjunto de informações aí para serem reunidas. Por isso mesmo, nossas equipes indo para o Rio de Janeiro vão ter mais proximidade com as equipes do Rio para que a gente possa trocar informações, ter ideias conjuntas aí, que é uma investigação complexa. A gente entende, obviamente, vê claramente que é uma execução. Mas por que essa execução? Nós temos que chegar à motivação dessa execução aí. E é por isso que a gente está mobilizado desde as primeiras horas, dando esse apoio para a Polícia do Rio de Janeiro, que, repito, é extremamente competente e tem atribuição natural desse caso, mas que a gente possa, com essa força-tarefa, poder avendar o mais rápido possível esse crime bárbado. Doutor Arthur, só uma questão, Agatha. Colocar aqui que a gente está, nesse momento, também em transmissão junto com a Band News FM em São Paulo. Por favor, Agatha. Só para complementar e reforçar essa fala do doutor Arthur, delegado, você falou sobre a investigação da vida pregressa, né? Entender o que esses médicos, quem eram esses médicos. Para isso, vocês vão ter também os policiais em São Paulo conversando com familiares, com quem trabalhava, com eles também? Ou esses mesmos agentes que estão vindo para o Rio vão fazer todo esse trabalho? Não, não. A gente tem as equipes indo para o Rio de Janeiro, tanto do nosso DHPP, que é o Departamento de Homicídios, dirigido pela doutora Ivalda, quanto do nosso Departamento de Inteligência. Essas equipes foram deslocadas para o Rio de Janeiro já e temos equipes prontas aqui para solicitações das possíveis necessidades de diligências oriundas da Polícia do Rio de Janeiro. Eles vão nos direcionando para onde for necessário e a gente vai checando aqui também com equipes prontas para isso. Delegado Arthur Dian, delegado-geral da Polícia Civil de São Paulo, a polícia já indo para o Rio de Janeiro para contribuir na investigação dessa execução. O senhor é um profissional extremamente experiente. O senhor, obviamente, viu as imagens. Em 29 segundos, os bandidos eram pelo menos quatro, porque um estava ao volante de um carro branco e outros três descem, todos de preto, com armas em punho, e vão em direção à mesa do quiosque e atiram dezenas de vezes. E para ter certeza de que eles iam executar, eles vão em direção ao carro e quando percebem que algum ainda estava vivo, eles voltam para dar outros tiros. Com a experiência que o senhor tem como delegado em investigações, acho que é claro, evidente, que ali é um modus operandi de uma execução. E provavelmente, doutor, queria lhe ouvir sobre isso, o senhor certamente viu o vídeo, de algo também premeditado, que alguém absolutamente planejou, premeditou, mesmo que em poucas horas, um ataque como aquele, num local que, eu repito, para quem é de fora do Rio de Janeiro, é Orla da Barra da Tijuca, em frente a um hotel luxuoso Windsor, com claridade, ou seja, com luz, com quiosques movimentados, ainda tinha gente nesse quiosque na Orla da Barra da Tijuca, ou seja, não era um local ermo, escuro, sem qualquer tipo de movimento, delegado? Exatamente. As imagens mostram que o pessoal foi preparado para cometer esse crime, inclusive, como o senhor citou, um dos criminosos voltando no linguajar policial e conferir, para se decidir uma vítima ficaria viva. Então, com certeza, ou de uma forma muito anterior, ou em momentos antes, eles se prepararam para esse tipo de crime, para que fossem naquele local, e as vestimentas mostram isso, modos operandi mostram isso, para que essa execução fosse efetuada. Doutor, é clara a preparação, o trabalho prévio para a execução que se deu ali. Pela experiência que o senhor tem, o senhor consegue enxergar a possibilidade, a eventualidade de confusão das vítimas com aqueles que seriam, de fato, os alvos desse crime? Poderia ser uma confusão? Confundiram as vítimas? É uma possibilidade checada também, né? Nós não podemos descartar nada, estamos a poucas horas do crime, não podemos descartar, mas existe uma possibilidade deles terem errado o grupo que seria o alvo, né? É muito remota, mas não está descartada essa possibilidade, também está na linha de investigação, tanto da Polícia Civil de São Paulo, quanto principalmente da do Rio de Janeiro. Doutor Arthur, para finalizar, um deles, e o senhor já sabe disso, um deles é irmão da deputada pelo PSOL, Sâmia Bonfim, de São Paulo. Eu lhe pergunto, já há um contato da Polícia Civil de São Paulo com a deputada, no sentido de entender se havia algum tipo de ameaça a ela, de ouvi-la, enfim, dentro desse inquérito? Porque, obviamente, isso está sendo muito levantado, e esse pedido de investigação, porque vem à memória de muitos, não há nenhuma prova nesse sentido, como o senhor disse, tudo está sendo considerado, mas vem à memória, caso Marielle, etc. Então, a Polícia de São Paulo já está também em contato, ou vai entrar em contato com a deputada, para saber se havia algum ambiente que leve nessa direção? O próprio secretário de Segurança Pública de São Paulo, Berrit, já entrou em contato com a deputada, também é colega de parlamento, ele é deputado federal também, e agora nós iniciaremos aí as conversas, para que a gente possa descer a detalhes do que tem acontecido com a entrevista com ela. Óbvio que é um momento muito difícil, ela é extremamente abalada, naturalmente, mas a gente precisa colher algumas informações desse contato que está sendo efetuado. Delegado, o senhor, já que é delegado-geral da Polícia Civil, o senhor sabe, o senhor em algum momento teve algum contato de investigação na Polícia Civil de São Paulo sobre ameaças contra a deputada, algum ataque ou não? Não, não, nós, num primeiro momento, não tivemos nada aqui, para que a gente possa ter aí como diretriz nesse sentido. Tá bom. Olha, eu queria muito agradecer aqui na Band News FM o contato, a entrevista do delegado-geral da Polícia Civil de São Paulo, delegado Arthur Dian, que já enviou equipes para o Rio de Janeiro para auxiliar a Polícia do Rio e também a Polícia Federal na investigação de uma execução, a uma hora da manhã, na orla da Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro, em frente a um hotel luxuoso, de médicos que iriam participar, a partir de hoje, de um congresso, aliás, um simpósio internacional na área de ortopedia e traumatologia. Esses médicos eram de São Paulo. Um outro foi baleado e está no hospital sendo operado e tentando se recuperar. Doutor, muito obrigado e até a próxima oportunidade. Bom dia. Imagina, disponha da gente aí. Muito obrigado. Obrigado, doutor.